Música Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil Opa! Mandar um salve aqui por Vito, Henrique, BR, Cedrovic, Isaías, Fabiano Santos, Arcade Plays, Jik Sheon e Eduardo Gati. Valeu pessoal por acompanhar a série. Salve Stalkers! Hoje a gente vai ter alguns alvos bem difíceis. Dois de três a gente vai ter que entrar na base. Vamos ter que se infiltrar com disfarce. Tô aqui em um dos esconderijos pra pegar os equipamentos e os trajes. Vou ficar bem preparado pra quando amanhecer a gente ir pra lá. Nosso primeiro alvo vai ser um militar. O assunto da... da morte dele... parece que é vingança. Ele matou um amigo de alguém. A gente vai precisar de uma roupa militar. De uma roupa da Dutty. E o terceiro eu fico em dúvida. Porque dizem que é um Stalker, Loner. Mas ele tá em Limansk. E só quem anda em Limansk é monólito e bandido. Bom, vamos seguindo aí então. Vou me preparar aqui. Tem que comer alguma coisa porque... Eu já vou ficar... Já saciado e vou dar um cochilo. Pra quando amanhecer a gente ir lá. Beleza então. Já amanheceu. Nosso primeiro alvo vai ser o militar. Já tô com a roupa equipada aqui dos militares. Então, vamos avançar. Beleza então. Chegamos aqui no Dark Valley. Nosso alvo está no... Uma fábrica. Então, vamos agilizar. Ah, esse filtrar, cara. É tão legal. Ok. A gente tem uma visãozinha aqui do local. Ninguém na frente. Tudo visto. E não tem a visão dele. Certo. Então vamos entrar. Complexo industrial. Só ver onde ele tá, mais ou menos. Tá, ele tá na parte de dentro. Ok. Deveu um termo. Não é ele. Nem aquele. É aquele ali, ó. Quer ver? É ele mesmo. Calma. Missão atualizada. Boa. Vamos sair daqui. Só na calma. Ai, como adoro entrar e matar os caras disfarçados. Ok. Essa foi tranquila. Matamos o nosso alvo. Agora vamos para um bem difícil. O membro da DUT. O assunto é... Não foi falado qual foi o assunto da morte do cara da DUT. Mas... Temos que fazer o trabalho. O local é Rostok. Vai ser muito complicado entrar e matar ele. Porque a DUT é uma facção muito preparada. Então... Vamos lá. Chegamos aqui no local do armazém militar. Mas, infelizmente... Ele foi... Convocado para... Olhar alguma anomalía. Alguma coisa aqui no depósito militar. E, infelizmente... Ele está com outros... Ele está com outros... Ele está com um esquadrão lá. Tem que ver onde ele está, mais ou menos. Já estou com a roupa da DUT. Ele está indo para o dire... Certo. Vamos lá. Lembro da DUT. Vamos ver se eu pego ele também. Vou por fora. Porque se eu ficar muito perto... Eles podem desconfiar. Vamos ver se eu tenho a visão dele daqui. Eu vi ele nessa direção. Aqui perto. Opa. Ele está misturado ou é esse aqui na frente? Não, é esse aqui. A gente já pega ele. Morto. Tranquilo. Ninguém percebeu. Ok. Vamos sair daqui e vamos para o Limusk agora. Como eu disse, né? Dizem que é um Stalk Loner, mas... Limusk só tem monólito e bandido, cara. Não tem como ter um Loner lá. Então vamos lá. Ninguém desconfiou nada, então. Ninguém desconfiou nada, então. Vamos embora. Foi até mais fácil assim, porque quando eu recebi informação da localidade dele, ele estava na base em Rostock. Depois eu recebi informações de que ele não estava mais em Rostock. Ele estava com um esquadrão explorando alguma coisa aqui no armazém militar. Então acabou sendo mais fácil, né? Ok. Agora vamos para o Limusk. Limusk vai ser muito chato. Não tem nenhum aliado por lá. Vou ver se eu vejo... Eu vou... Eu tenho que ver se eu encontro... Se eu vejo algum bandido lá. Se eu ver algum bandido, eu pego a roupa e entro. Se eu ver monólito, eu consigo um traje. Eu vou ter que conseguir um traje entre bandido e monólito por lá. Ok, vamos lá. Certo, certo. Eu cheguei aqui em Limusk e no alto posto encontrei mercenários. Muito bom. Só que... É. Não pode deixar nenhum monólito vivo, então vamos para cima. Não pode deixar nenhum monólito. Ok. Não pode deixar nenhum monólito. Não pode deixar nenhum monólito. Estão mesmo. Faz muito tempo que eu não ando nessas bandas. Ok, vamos ver os Stalkers que tomam por aqui. Quem é esse? O Stalker está do outro lado. Tiroteio. Ok. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo ter visão dele daqui. Nossa, vai ser muito bom se eu pegue ele daqui. Dentro da casa. Ai caramba. Vamos lá. Sem visão. Vamos ter que avançar um pouco mais. É, monólitos. Já escutei os monólitos ali. Nossa, veio a cover. É monólito. Derrubar. O que está depois da ponte é nosso inimigo. Calma. As bichas na hora. Ah, caramba. Calma. Derrubamos um. Opa, passou alguém ali. Opa, calma. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Sem visão. Fica difícil avançar. Calma, eu quero ver seu brilho. Tem que avançar. Achei. Mólito. Ai, caramba. Vai. 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 Eu não acredito em trazer o da auto-sniper. Dois tiros. Não caiu ainda. Três para derrubar. É, conseguimos matar o nosso alvo. Ou ele se matou lá dentro. É, ele morreu. Vamos ver se a gente tem mais monólito aqui porque, como eu disse, não pode deixar nenhum monólito vivo. Calma. Morto. É, está aqui ele. Esse é o nosso alvo que morreu. Deve ter sido um aliado que atirou. Então é isso. Eu vou esperar um pouco mais. Ver se aparecem mais contratos para a gente matar mais algumas pessoas. E vamos esperar. Até mais. Monólito. Derrubar antes, né? É. 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 É.